Rômulo, qual número você gostaria de utilizar durante a temporada? Eu escolhi a 27 porque na lista que me passaram foi o primeiro número que eu gostei. Também não tem essa coisa de número de sorte e essa temporada vai vir com a 27. Então, o Rômulo chegou, já escolhi o teu número, número 27. Tomara que traga muita sorte pra ele e pro clube. Tá pronto. É, já tá pronto. Agora é só se preparar e dar muita alegria pra torcida aí. Música 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 Música